Pessoal, bora na continuidade aí a nossa série de GTA Vice City. Tô chegando aqui na missãozinha do Humberto. No episódio passado, pra quem não viu, a gente terminou as missões da Titia Poole. E acredito muito que, tipo assim, as missões dela eram os requisitos, né, pra fazer as missões do Humberto e pra continuar, né. Ó. Ei, senhora! Você sabe o que eu vou fazer? Você, eu vou me matar um Haysian, e então, e então eu vou fazer amor como um homem. Você sabe aquela chica? Algo assim. Gross, loser. Ei, bebê! Eu não vou te atingirar com um 10-fotinho. Humberto Romina, ele gosta da senhora, não é uma garota em uma garota. Tommy, Tommy, eu amo você, eu amo você. Vamos lá. Onde você vai? Posso pegar um pouco de café primeiro? Não é hora de café. Além disso, eu só tive uma. Nós vamos tirar os Haysianos. Tommy, como você tirar uma chica? Você vai cair ele na a**. O que você diz, Humberto. Tommy, você vai e pegar um pequeno carro de Haysianos. Quando você pegar, vem e pegar meu garoto, Pepe. E levar ele para os Haysianos. Então, você vai para os Haysianos. E você vai usar o seu solvente como explosivo. Boa! Tchau, tchau! Humberto, o que é você? Uh, eu vou ficar atrás e assistir o café com o Papa. Ele não se sente tão bom. Você sabe? A última coisa que eu precisava era isso. Talvez a última coisa que eu precisava era uma enema. Mas isso vem perto. Cara, que coisa em comédia, né, mano? Lá no GTA Vice City Stories... Ah, vai um cara com a gente, né? Isso aí era mostrado, cara. Que, tipo assim, o Humberto... Eu cheguei a falar, né? No primeiro vídeo que a gente viu o Humberto. Ele nunca vai para a guerra, mano. Ele nunca vai, tipo assim... Para o que ele se propõe a fazer. Ele sempre manda a gente fazer. E ele fica ali boa, cara. No local lá dele. E foi interessante ele ter tocado no assunto da doença do pai dele, né? Do pai dele não estar se sentindo bem. Lá no GTA Vice City Stories, né? Que é o game que se passa dois anos antes desse aqui. É falado que o pai dele tem problema cardíaco, né? E tem uma missão lá que a gente passa que é justamente sobre isso. Quem viu a série aí vai estar lembrado. Bem interessante, né? Essas duas... Essas duas referências aí que o game fez. Está aí aqui, cara. Para a gente ir para onde, afinal? Não tem indicação no mapa para fazer o que, cara? Fiz alguma coisa errada, será? Não, estou perdido sim, cara. Para fazer o que? O cara não quer entrar, cara. Estou achando que essa missão bugou, hein? Ó, aqui não faz sentido. O mapa não deu nenhuma orientação de local para ir. Eu vou lá uma esperada aí, mas se não der nada... Será que é para ir nesse martelo aqui, ó? Ah, é aqui, velho. Beleza. Aqui, a gente tem que ir. É, é um local que sempre está em destaque, na verdade, isso aqui. Aí eu fiquei confuso, não sabia se era aqui. Ou de repente nem é, né? Caraca, a motosserra aqui é... Eu nunca tinha vindo aqui, cara. Bem interessante. São armas brancas, né? Eu achei estranho porque não teve nenhuma indicação no mapa. A gente realmente ficou sem... Sem saber o que fazer, né? Ó, roube um voodoo. Tá, essa é a indicação. O que é isso? É um carro, será? E falou para a gente seguir para o norte, né? Bem, ao menos agora a gente sabe onde é que é para ir. Beleza. Cara, eu realmente estou achando que é aquele carro. A gente já usou o carro, esse carro voodoo. Foi o carro que a gente usou na missão da Titia Pule. Sem ser a missão passada, retrasada. Quem viu o vídeo passado aí, tá ligado? Caraca, olhem que interessante, cara. Eu nunca tinha parado para analisar aquela placa ali. Mas tem escrito Fuse Place. Então dá a entender que é... Tem alguma relação lá ao Fio, né? O Fio também é um personagem do GTA Vicerous Floros. Quem viu aí tá ligado que é um personagem muito maneiro, cara. Ó, esse carro aqui deve ser o voodoo. Estão vendo aí? O problema é, como é que a gente vai pegar? Tá ligado? O que eu vou fazer para pegar o carro? Ó, esse aqui, hein? Tá? Aí, perfeito, cara. Você vive em uma espécie, é o gole. Olha, vamos encontrar nossos carros. Nossa, os caras vão explodir nossos carros, mano. Vamos aí, te ando aí, cara. Corre, corre, mano. Vai! Só que esses caras aí estão armados. Não estão que nem os outros, não. Aí, beleza. Tem uma estrelinha ainda, mas tranquilo. Vamos encontrar nossos carros. Ainda bem, vamos ter que tomar cuidado aqui. Senão a gente atropela o cara e já era. Com licença, com licença. Cara, agora faz sentido, né? Que a gente tinha passado por essa área aqui. E tava cheio dos cubanos dentro do carro, ó. É porque a gente tá tramando alguma coisa aí, né? Com o carro deles. Agora seguiu, então, os compadres. Pelo jeito, vai ter alguma coisa em relação à bomba, né? A missão. Ou realmente a gente vai... Vai fingir, né? Que é... Faz parte da gangue, vai entrar na... No complexo dos caras e vai acabar com eles. Nossa. Cara, os caras não conseguem ver a gente, mano. A gente é todo meio diferente, tipo assim, do vidro do carro. Caraca, que missão comédia, velho. Vai parar cada uma das marcas. Tá, cadê essas marcas? Nossa, cheio de gente aqui. Tá, entendi. Entendi qual é a da missão. A gente vai ter que plantar as bombas, né? O problema é essa galera ir atirando na gente, cara. Se eu soubesse antes, né? Eu vinha melhor armado e tal. Nem vai dar tempo agora, cara. Será que eu não vou morrer, né? Corre, corre, corre. Não, cara. Se eu conseguisse descer, acho que a gente passava. Parar o carro aqui. Beleza. Você vai pegar a arma dele, né? Esse aí que vai ser o esquema pra ajudar a gente a passar. Hã? Torcei pra que dê certo. A gente já bota a bomba aqui. E a gente tem que correr pra botar as outras. Uma fica bem aqui. Tranquilo. Ó, beleza. Agora, poxa, agora não tem ninguém pra atrapalhar a gente. Outra coisa. Vamos, 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 vamos. Nossa, mas vai dar tempo? 14 segundos. Como é que eu vou sair? Como é que a gente sai daqui, cara? Como é que eu vou fazer pra... Pra sair aqui e a galera não matar a gente? Será que aqui abre? Não, né? Pra lá não tem saída, pra cá não tem saída. Só se tem saída aqui em cima, ó. Coisa que eu não vi, né? Também não, né? Oye, que te mato. Oye, que te mato. Ah, aqui tem uma escada. É isso aí que deve ser pra fazer. Viram aí? É uma escada bem escondida pra cá. Basicamente pega a escada e mete o pé, né? É isso. Mas, tipo assim, sem conhecer a área, cara, impossível. Eu nunca ia passar aquilo ali de primeira. Não tem como, cara. Cara, eu tô pensando em outra alternativa aqui pra gente passar. E talvez seja, tipo assim, acabar com todo mundo primeiro, né? Com os inimigos. E só depois plantar a bomba, cara. Acho que faz bem mais sentido, né? A gente vai ter bem mais tempo. Vai só funcionar, né? Se funcionar, torço por aqui, sim. Beleza. Falta alguém? Cadê? Foi geral, né? Vamos começar lá por cima. Que é a mais distante. Aí a gente segue uma sequência lógica, né? A gente vai pra essa daqui. E depois vai pra outra. Daqui, ó. Beleza. Agora corre. Agora corre. Acho que é aqui, né? A escada. Não, não é aqui. É aqui. Ai, caramba. Vai bem aí, mano. Isso. 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 Caraca, cara. Caraca, cara. Que estrago que a gente fez, cara. Olha só como é que ficou lá. Caraca, muito louco. E o maneiro que desse game aqui, tipo assim, se a gente faz uma parada dessas, fica pra sempre, né? Fica, tipo assim, quebrado no mapa. Tommy, Humberto Rubina. Ei, como é o café? Oh, maravilhoso. Incrédible, Tommy. Incrédible. Não é um homem, Tommy. Só um homem real. E as bonitas mulheres. De qualquer forma, eu queria te dizer. Eu e papi, você é humano. Você tem que provar você, cara. Você tem um grande cojone. Bom, então, aparentemente, não temos mais missões do Humberto, né? Então, no próximo vídeo, eu vou estar vendo aí, mas é provável que a gente vai fazer a missão do Cortez. Beleza? Na verdade, não é nem o próximo vídeo, né? É nesse vídeo aqui. É que, no caso, eu vou encerrar a gravação desse dia aqui agora e eu continuo no próximo dia. E aí, do prosseguimento ao vídeo. E, caras, eu dei uma olhada lá no vídeo antigo do GTA Vice City Stories. E esse chafariz aqui, só confirmando pra vocês, ele tinha sim naquele jogo. Se passa, repito, dois anos antes desse aqui. Mas o que acontece é que o chafariz não funcionava, cara. Era um chafariz que tava parado, tá ligado? E aqui, ele já funciona. Então, é mais um dos detalhes que, tipo assim, mudaram, né? Nesses dois anos que se passaram de um jogo pro outro. Bem, tem mais enrolação. Vamos lá, missãozinha do Cortez. Temos também missão... Uma missão tanto quanto esquisita ali, né? Que é o D. Talvez seja do Ricardo Dias. Mas fica aquela dúvida, né? Porque, enfim, é o que tudo indica. O Ricardo Dias é o grande vilão desse jogo aqui, né? É o que parece. As circunstâncias forçam uma desesperada do inimigo. O que é o problema? Ah, os franceses querem uma tecnologia de misilidade. E, depois desse último incidente, eu sinto que é o momento de encontrar um alcançador. Será que seria um alcançador para voar? Eu seria morto antes de chegar ao check-in. Além disso, eu preciso pegar meu mercado fora do país. Precisa outra arma? Você, meu amigo, é custo 10 armas. Hahaha! Rapaz, tá bonita a iluminação, ó. Caraca, ele vai meter o pé, né, mano? Será que é a última missão dele, então? Os caras estão atrás dele. Nós vamos de barco, né? Vão atrás da gente, pelo jeito. De repente, isso daí é uma cena da missão de... Atirar nos carinhas, né? Caraca, um sniper aqui seria... Bem importante, cara. Pena que a gente não tem, né? Vamos ver se a gente acaba com os carinha aqui, bem tranquilo. Ó. Cara, o macete ia atirando na cabeça, cara. Os caras vão muito rápido assim, né? Ih, vai pegar fogo. Explodiu. A gente avista outra aqui, ó. Isso aí é louco. Muita gente, cara. Aqui na frente, ó. O que eu vou fazer? Eu tenho que explodir, né? Tipo, minha munição vai acabar, cara. Vou fazer o quê? Eu tinha que explodir um avião desse. Um avião? Caraca, eu ia falar carro, ia falar barco. Acabei falando avião, tô ficando maluco. Cara, o problema é isso aí. Eu fiquei sem munição. Eu faço o quê? Ah, tem arma aqui, né? Beleza. Ainda bem que eu dropo uma arma ali, né? Imaginem só, cara. Tipo assim, não dá pra passar porque a gente tá sem arma. Ia ser triste, né? Na verdade é que eu nem vejo como fracassar essa missão aqui, cara. Ela parece tão mais tranquila. Só não tem barra de vida. Agora sim, helicóptero. Helicóptero não é... Brincadeira não. Cadê ele? Aqui, ó. Acabou a munição. Acabou a munição. Cadê a arma, cara? É assim que a gente pode fracassar. Os caras descem aqui do nada. A gente se arrebenta, né? Ó. Meu Deus, cara. Os caras estão tudo aqui. Vida, vida, vida. Caraca, esse helicóptero aqui que parou aqui, cara. Ah, não. Tô quase perdendo. Penseu de vida. Mano, fui falar que a missão tava fácil, que não sei o que. Tá fácil nada, mano. Os caras apareceram do nada aí, ó. Quase morrendo. 25 de vida. E aí, será que a galera lá da frente já era? Era mó aleatório ali, mano. Nossa, tem cara ali. Ferrou, mano. Onde é que tem inimigo? Onde é que tem inimigo? Aquele barquinho que tá aí embaixo? Esses caras aí? É, derrubar o helicóptero. Boa. Aí é demais, cara. Aí os caras tão apelando, mano. Aí, poxa. Aí não, jogo. Caraca, os caras colocam... Olha isso, cara. Bugou tudo. Os caras tão com um helicóptero desse logo pro final, cara. Óbvio que eu ia morrer, tá ligado? Ó, tá dando certo, pessoal. Ficar aqui, ó. Infinito. O problema é que aqui falta arma, né? Eu não tenho arma, ó. Tipo assim, que dê pra mirar, né? E não... Tipo assim, não dropou aquela arma aqui de novo ainda. Tem que torcer pra que apareça ela aqui de novo, né? Senão não dá pra passar. Será que tem arma lá embaixo, cara? Nem cheguei a ir aqui, né? Pior que não, cara. Ah, deu um respawn aqui, ó. Cara, tô atirando. Ó, pegou fogo. Aê! Boa! A gente abre o caminho aqui, né? Pegou fogo, beleza. Ó, suave. Tomás, você tem protegido e serve me bem. E agora você deve nos deixar antes de chegarmos para as ruas abertas. Eu vou reduzir o meu lançamento pessoal. Tenha-se, meu amigo. Como um contato de minha gratidão. Obrigado, Kurt. Um mais pedido. Enquanto eu estou fora, você poderia guardar um olho na Mercedes para mim? Eu acho que ela poderia olhar para ela mesmo, mas, claro, eu vou guardar um olho. Obrigado, amigo. Até logo. Adiós, amigo. E aí, cara, a gente ganhou um barco dele, né? Mano, missão muito maneira essa daqui, né? Eu dei muito mole, dava sim para ter passado de primeira. É questão de macetar, né? Meio o que tem que fazer. A gente naquela hora, lá, naquela ocasião, a gente tinha que ter, tipo assim, marcado mais posição, né? Na primeira vez que eu fui tentar, eu fiquei saindo muito do local que eu estava. Eu fui para um lado, fui para o outro. E era bem mais negócio simplesmente ficar parado, cara. A gente ganhou esse barco aqui, mas, cara, eu vou fazer o que com esse barco? Tem local para guardar barco aqui nesse jogo? Eu nem sei, cara. Ó, beleza. Telefonezinho. Tudo bem, Tommy? É o Poole. Eu só lembro de uma moça que você tenha sido um cara real maluco. Alguém está tomando ofensa a você, atingindo como um grande cara, de repente, dando um grande abraço. E não sei se eu nunca te ensinarei ou nada. O posto é um jogo de mugs, cara. De qualquer forma, eu ouvi essa desprezação que colocou na sua mão e alguém vai ter uma questão de você para você assistir. E lembre-me, amigo. E olha lá, mano, olha esse papo aí, cara. Tá louco. Ih, aqui não abre, hein? Ah, dá para a gente sair aqui, ó. Beleza. Então, pessoal, agora vamos fazer a missãozinha do D, né? A única que sobrou é a gente receber uma ameaça aí do Poole. Sei lá o que ele vai arrumar aí para a gente. Interessante, né? Que o Cortez falou sobre a filha dele, a Mercedes. É uma personagem que apareceu lá no início do game e não apareceu ainda de novo, né? Então é bem provável que talvez a gente faça missões para ela, com ela, não sei. Alguma coisa assim do tipo, né? A casa dos irmãos Mendes, do GTA Vice City Stories e vamos embora, né? Vamos fazer a missão lá com o D. Talvez, como eu disse, seja uma missão de Ricardo Dias. Mas é bem provável que seja para lutar contra ele, né? E não a favor dele. Ó a polícia, hein, cara? Quase batendo a gente. Cara, vamos fazer o seguinte. Uma parada que eu não fiz nessa série aqui ainda. E que eu acabei deixando para fazer bem no final do Vice City Stories, inclusive. é entrar nesse shopping aqui, cara. Ó, aqui tem um shopping. Vocês podem analisar aí, ó. É um shopping completaço, cara. Bem maneiro. Tá um pouco mais evoluído, né? Que o shopping lá do Vice City Stories. E aqui a gente tem a munição, ó. Inclusive tem umas armas bem interessantes. Até sniper tem aqui pra comprar. Bora comprar, né? Ó, granada. Granada parada que a gente não usou ainda. É interessante. Eu acho que vou comprar outra sniper, né? Pra gente aumentar a munição. E a gente compra o colete também, ó. Aproveitar e comprar uma Uzi também, né? Aproveitar que, cara, a gente tem muito dinheiro nesse game. Eu falei em um dos episódios aí, não se lembro se foi passado, retrasado. Mas uma coisa que acontece nesse game é que a gente ganha dinheiro com muita facilidade, tá ligado? E aí até que deixa meio que sem graça, né? Esse aspecto de comprar arma e tal. Porque a gente basicamente não tem que economizar. A gente pode esbanjar e sair comprando de tudo. Cara, bem bom o controle dessa van aqui, cara. Tô até surpreso. Tipo, bem bom mesmo. Uma das melhores dirigibilidades aqui que já achei de veículos aqui nesse jogo. A gente tem um controle muito legal sobre essa van. Muito mesmo, ó. Ela é bem, assim... Estável, tá ligado? Bem, estamos chegando na missãozinha do D, né? Como eu disse, não sei se se trata do Ricardo Dias ou a gente vai batalhar contra ele. Vamos ver qual é. É uma missão numa posição bem esquisita, né? Ficar fora da casa deles, ó. Você é um maluco! Eu estou, tipo, tão ligada. Eu temos uns uns canons na tronco. Nossa, porra! Quem você achou dessa coisa? Eu estou salvando por um dia de chuva. Você gostou? Sim, eu gostei. Não se preocupe, Tommy. Eu vou covar você. Vamos aproveitar que a gente tem sniper. Vamos apelar. Vou de longe mesmo. Não vou chegar perto dos caras. A gente comprou sniper para isso. Não tem necessidade de a gente ficar chegando próximo. Correr risco de perder vida. Vamos assim. Proposta é bastante gente aqui. Na moral. Tem mais cara ali em cima. O problema é a quantidade de estrela que a gente está ganhando. Ele já está com duas estrelas. Só tente outro caminho. Deve ser lá por trás mesmo. Tem que torcer para a polícia não vir aqui. Senão o negócio vai ficar feio. O Lance agora nem teve... Nem teve trabalho até agora, né? A gente está resolvendo tudo aí. Agora sim. Caraca, acabei caindo. Ah, tem a vida do Lance também. A gente tem que ter cuidado com a vida dele. Cara, muito interessante. A gente vai por trás da casa, né? É interessante que teve um vídeo aí que eu acabei mostrando essa parte de trás da casa. Mas eu nunca imaginei que a gente... Mas eu nunca imaginei que a gente... Iria para cá em missão, né? Mas até que faz sentido. Porque tipo assim, eles tiveram todo o trabalho de fazer a modelagem daqui, né? No local mó bem feito. O Dias deve estar dentro. Então era meio que de se esperar, né? Eu que não pensei na hora, mas faz sentido. Mansão do Dias. Caraca, primeira vez que a gente... Está aqui de forma jogável, né? Toma muito cuidado, cara. Os caras ficam bem no beco, mano. Tem para a gente não ter como atirar nele, né? O Lance, por enquanto, está de boa. Está aqui o Dias? Cara, que decoração louca, né, cara? Da casa dele aí, ó. Tudo nessa cor aí, ó. Bem chamativo, cara. O cara é rico pra caramba, né? Bora pegar uma posição maneira. Ó, tá aí o Dias. Dias! Eu vim para tomar um tiro na cabeça! Caraca, o maluco tomou um tiro na cabeça! Está ali boa! Eu vou matar um tiro na cabeça! Eu vou matar um tiro na cabeça! Você matou um tiro na cabeça! Não morre, não? Não morre, não? Ih, foi lá pra dentro, rapá. Está fugindo. Será que dá pra ver ele daqui? Dá, ó. Ih, rapá. Será que a gente tem que chegar lá? Senão ele não morre? Você é estúpido! Minha casa bonita! Olhe o que você fez com isso! Isso é para o meu irmão! Eu confia em você, Tommy. Eu teria que você ter feito! Dizem boa noite, Sr. Diaz. Dizem boa noite, Sr. Diaz. Na história? Que rumo que a história vai tomar agora? Nossa, cara! Vamos ter missão lá, hein? Ou não? O estúdio de gravação, cara, era aqui, né? Não vai ser storage. Onde é que é aqui, será? Trocou de lugar? A gente não tem missão ainda? Ou é essa missão aqui? Ah, não, ó. Abriu. Agora que eu vi, cara. Abriu um ícone... Esse aqui, ó. Um ícone diferenciado. Uma outra área, né? Engraçado que falou estúdio, eu pensei muito que ia ser aqui, ó. Quem viu a série de Vicer Stories, tá ligado? Que tinha um estúdio aqui, né? Que por sinal, ele fez a análise. Assim, as melhores versões do game, basicamente, foram feitas aí, né? No Vicer Stories. Oh, nós temos que re-decorar esse lugar. Nós temos que fazer isso mais velho. Eu não posso aceitar esse look. Tommy, o que você diz? O que você diz que colocou uma barra... Você é meu alunão, Rosenberg, não meu interior decorador. Entendeu? Escutei-me. O tempo para o governo de esta cidade é agora. É tudo lá esperando por nós. Nós precisamos seizing o território e deixamos Vice City saber que os novos jogadores estão na cidade. Você sabe o que eu estou dizendo? O que você precisa é um fronte legítimo, Tommy. Real estate. Não tem mais nada me fazer no harm. Nós precisamos usar o músculo. Ou nós podemos acessar toda essa coisa difícil e adiante. Os negócios locais não estão mortos. E eles refusam a pagar a proteção. Oh, nós podemos tentar a bribaria. Bribaria? Escreve a bribaria. Eu vou te mostrar como eles ficarem assustados. Eu vou voltar aqui em 5 minutos. Inclusive, que sorte a minha, né? Que sorte a minha, né? A gente ter ido lá e comprado a sniper, né, mano? Porque a sniper ajudou muito a missão passada. Tipo assim, se a gente não tivesse a sniper, a gente ia ter muito mais dificuldade. Muito mesmo. E caiu que a gente passou de primeiro e foi bem tranquilo. Cara, agora que eu vi, né? A gente tem 4 minutos, cara. Agora que eu vi o negócio ficar ali no canto da tela, não tava prestando atenção. O negócio é meio longe, né? Será que vai dar tempo, tá ligado? Vocês viram que interessante? Apareceu o Rosenberg. Lá na mansão. E o Avery também. É a galera que tá... Junta com a gente, né? Desde aí do início do game. A gente tá fazendo trabalhos pra eles. E a gente meio que formou aí um império, cara. Pegamos aí o local do Ricardo Dias. Bem, chegar a gente chegou, né? Agora vamos ver o que a gente tem que fazer. Pra destruir as vidraças. Isso? Mas é a polícia pra trás da gente, né? Isso, cara? Vidraça blindada? Cara, acho que não vai dar tempo, mano. Acho que é muito pouco tempo pra gente passar isso aqui. Nossa, a gente tá muito no quase. Não! Isso! Caraca, eu passei faltando um segundo. Ué, não deu? Ué, cara, por que que eu fracassei, cara? Eu quebrei tudo, na moral. Caraca, não entendi, cara. A gente trocou de roupa aí, meio que sem querer. Mano, não entendi por que que eu não passei. Eu vou te ver. Eu vou te ver. Tome, lembra eu? Olá, sonny. É isso aí, sonny. Nós somos todos amigos. Você nunca escreve, não me chamam. Eu não quero ser amigos, amor. Eu estou ocupado tentando arrumar coisas. Você não me deu muita apoio aqui, sonny. Oh, meu culpa, é? Eu ouço que você está ocupado, tudo bem? Busy matando drogas barons. Busy tomando o over. Mas não esqueça de nós, Tommy. Porque eu posso te assurar. Eu não esqueci de você. Cara, eu tenho quase certeza que eu passei faltando um segundo. E eu não sei por que não contabilizou, né? A gente acabou falhando na missão. Você tem que falar com ele, Mario. Bem interessante, cara. Agora a gente pode entrar na parte da frente da mansão. A gente não tem necessidade de dar toda aquela volta. Bem, pessoal, estou chegando aqui no final de novo. Só faltam os daqui de cima agora com bastante mais tempo, né? Bastante tempo a mais. Afinal, já sabia o que era para fazer, né? O problema é essa polícia aí, cara. Polícia aí que é lamentável. E aí, foi? E aí, foi? Você está no puto? Então está aí. Olha que engraçado. A gente perde todas as estrelas, né? Essa é uma coisa que eu me perguntava desde o início do game, né? Que tinham essas áreas aí que diziam que basicamente daria para a gente comprar numa certa fase do jogo, né? Um certo ponto. E está aí, cara. Exatamente agora. Agora a gente vai poder ir nesses locais e comprar. Olá, filho. Eu só pensei que eu ia te chamar e te dar um pouco de advogado. Ei, Avery, o que está com você? Há muita oportunidade nesta cidade, se você vende o meu dinheiro. Você está com o meu dinheiro? Eu acho que sim. O que eu digo aqui é manter seus olhos abertos e você pode encontrar a oportunidade perfeita de negócios. Eu te vejo depois. Depois, Avery. Deixe seu curtido. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. A gente continua na próxima. Como eu disse, a gente vai fazer essa missão aí com o V. E vamos em busca de comprar essas áreas, né? Então até o próximo vídeo aí. Tchau. Tchau.